Aprendiz você vai matar nós. Por que matar vocês, rapaz? Oxi. Porque eu já caí várias vezes, você me trollou. Vem cá, vem cá. Eu te conheço faz uns três meses, Drank. Vamos tirar aprendiz, vem, vem, vem. Um. Cadê o Curto? Vem, sem não, hein. Vem, o cara vai tirar aqui com nós também, ó. Um. O Drank tá muito desconfiado. Que que tá no caminho? Ai, me mataram. E aí, galáxicos, tranquilos? Seguinte, no vídeo de hoje eu estou aqui para trazer pra vocês mais um vídeo de manja no canal que vocês gostam muito. Então, se você continua gostando, já sabe, deixe seu like, se inscreve aqui embaixo. Passe no meu Twitter, no meu grupo do Discord, que é muito importante. Gente, olha, pra quem não sabe, faz muito tempo que eu não trago vídeo. Então, eu tô trazendo pra vocês agora todo dia. Meio, ó, não, meio dia não. Tô até errando aqui, mas é uma hora. Todo dia você passa aqui, mano, no canal ative o sininho, que é bastante importante. Que eu tô trazendo um vídeo novo, beleza? E olha, pra quem não sabe, saiu um vídeo ontem, mano. Tô fazendo um vídeo ontem falando sobre o furacão que eu tentei sobreviver junto com o Neyman. Então, é bastante importante você passar lá que vai me ajudar bastante. Olha, eu tô aqui nesse vídeo junto com o Tony, com o Kratos e com o Breno, né? Cadê esses bandos que... Uou! Eu ganho, Drone. Por que vocês estão gritando, rapaz? Porque eu tô animado, poxa. Aí! Gente, olha aqui então, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos puxar nossa primeira partida de murder e vamos ver como que vai ser. Se a gente vai ser assassino ou inocente. Vamos aí. Começando nossa primeira partidona que eu sou inocente, rapaz. E eu quero falar uma coisa. Ah, eu sou o Dany aqui. Ah, o que é isso? Eita, já sei quem eu posso matar. Opa! Opa! Dany, olha pra trás daí porque a morte já tá chegando. Eita, sai daqui, Tony. Sai daqui, seu fedido. Oxi, oxi! Olha a estrutura dessa casa. É, mano. Não tem... Não entendi foi nada agora. É porque você tem que construir, entendeu? Ai, não. Cara, como você tem uma faca, o que acontece? Oi, 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 Breno? Tem uma cara... Eu tô com uma faca aqui atrás de mim. Agora ajuda. Deixa ela te matar. Ela tá aí. Aí, Drunk. Aí, Drunk. Eu morri. Eu tava falando isso. Quem é, quem é, quem é, Dany? É uma mulher. Olha ela aqui. Dany, tô parado. O cara tá louco. É porque eu tava no Discord abentrando o seu som. Calma. Boa! Primeira vitória nossa sucedida. Então, gente, vamos pra nossa segunda e a gente já volta. Segunda partidona aqui de boa. Gente, tem que passar aqui cuidado porque o pessoal ali fica fazendo maldade ali naquele botão. Calma. Eles são do mal. Tem um de Among Us aqui, mano. Um Among. Por que eu sou do mal? Gente, tem uma pessoa nova aqui no canal, né? Fala aí, Breno. Mentira! Caralho! Tô brincando. É o Kratos, gente. Fala aí, Kratos. Como é que você tá? Aê, galera. É Kratos. Gente, ele tem vergonha, sabe, de falar. De ficar falando assim, então... É, o bichinho é envergonhado, galera. Tem vergonha. Tem boas-vindas pra ele, gente. Por que você tem vergonha, Kratos? Fala pra gente. Ah, eu não sei. Olha lá, ele tem vergonha, ele tem vergonha, tá vendo? Agora, olha, a diferença. E, Tony? Opa! Eita! O... Nossa! Morri, morri. Galera, quem é o assassino? Não, não foi. É uma pessoa que começa com T aqui na sala. É o Tony? É o Tony. Mentira. Cadê o Drank? Calma. Ô, Lezer. Tá sendo caçado, velho. O que eu faço é o Erguminho aqui, velho? Calma, calma. Eu não sei se esconde aí. Fica aí, fica aí, né? Eu matei essa senha. Quem é o Ergúmero que tá pegando meus ouro? É esse escarinho aqui, ó. Ah, que boa. Sete, oito. Ô, Drank. Olha que corno. Oi. Eu e o Tony devamos usar apelido para ele, assim. É. Qual o nome do apelido? Ah, o Silêncio. Pesão, velho. Pesão, por que é pesão? Não. Você viu a foto dele já? Ah, do PC, que ele tá com o PC? Sim, isso aí, isso aí. Ele tem um jet ski no pé dele. Eu pensei que ele era o Kaikai, né? Porque, tipo, ele tem que fechar o Discord, né? Não. É, velho. Sai de perto de mim. Vem aqui, amigo. Eu tenho que achar o Tony aqui, mano. Ele tá atrás de mim. Drank, Drank. Eu vou te matar. Sai daqui. Não, Tony. Não, Tony. Não, por favor. Sai daqui. Corre, gente. Corre, cara. Eu quase não tenho Drank, velho. Que sorte. Olha o Drank ali. Nossa, que brilha essa Drank. Calma, nossa, que susto eu vou tomar. Não, por favor. Não abre, não. Não abre, não. Drank, Drank. Nossa. Ah, eu ia abrir agora, velho. Não, não era pra abrir quando eu tava passando, não, rapaz. Alvando o Tony tá. Eita, faltam dois minutos, gente. Eu só quero um ourinho. Alguém tá vendendo um ourinho. Olha o torre, eu venho agora morrer. Eu me mostrei. Eu e ele tá lá na trap. Ele tá na trap. Trap, trap, trap. Trap? Eu não tô na trap, não. Trap? Eu não tô na trap, não. Que é? Ô, se você acertar o arco em alguém, o que acontece? O arco não, se você é psiquiatra botão... Ele ali, ele ali. Johnny. Ai, eu usei a flecha. Eu usei a flecha. Nossa. Vai, vai, Drank. Vai, Drank. Não. Nossa, Drank. Não, não, não. Vai, vai, vai. Abre, subjite. Abre, boa. Ai, quase. Corre, corre. Ô, Tony, seu tempo tá acabando, tá bom? Eu sei. Não, por causa disso que... Eita. Tranquilo. Não, abre aqui. Não, não. Não, o Drank morreu. Eu morri, gente. Toma. Não. Não, não. Não, não. Não. Ah, não, mano. Vai, vai. Nós ganhamos. Olha, vamos ver se a gente consegue ser alguma coisa legal agora. Boa. Olha, vai começar aqui, mano. Nossa terceira partida. Mano. Ih. O Branco. Sai daqui, cara. O que aconteceu, gente? Eu caí num buraco. Ai, já? Sai. Gente, vem cá. Vem cá, vem cá. Vamos se encontrar aqui no meio pra tirar uma print de todo mundo. Vem, 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 vem. Eu vou tirar a invisível, né? Só se for. Se eu for, tô chegando, tô chegando. Vem cá, cadê? Cadê o Kratos? Kratos? Tô chegando. Kratos? Tá no mapa, galera. O Kratos tá no Woody of Thrones. Oi, Drank. Oi, Drank. Aqui, vem cá, vem cá. Ô, Tony, cadê você? Volta aqui onde você tava. Cadê o Tony, gente? Eu estou... Ative já. É um galatiquiano ali, um galatiquiano. 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 Aqui, rapaz. Olha o carinha. Aqui, vem. Vamos tirar a print. Vamos tirar a print. Vamos tirar a print. A print você vai matar nós. Que porra vai matar vocês, rapaz? Oxi. Porque eu já caí várias vezes você me trollando. Vem cá, vem cá. Vamos tirar a print. O Drank tá muito desconfiado. Vai. Por que você tá no caminho aqui? Caraca. Eu disse. Ai, me mataram. Toma, trouxa. Toma, vai, trouxa. Pelo amor de Deus. Trola nós pra você ver. Boa. Gente, quero saber de vocês alguma coisa. Eu sou um humano. Eu sou o Batman. Eu sou o Homem-Aranha. Vai ter. Calma. Quanta criança que você escolheu pra gravar com você hoje? Eu escolhi. Só você e o Breno. Não. Olha o caso, mano. Eu sou o Batman. Não. Eu sou o Homem-Aranha. Então, encontrei logo uns caras aqui da Marvel aqui. Quer tirar a print comigo? Porque eu sou famoso. Beleza, vamos aí. Vai ter YouTube estampou aqui, né? Desculpa, é o famosinho. Oh, tem uma guia ali. Ai. Caraca. Tony, Tony. Oi. O que é? Achei o Murder. Achei o Murder. Calma. Tem o Murder. Cadê, 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 cadê? Tem o Murder. Tem o Murder. Esse bichinho é Kratos. Oi. Mata ele, mata ele, mata ele. Vou vazar daqui, filho. Esse Charmander aqui, doidão. Eita, que susto. Vamos tirar uma printa. Vamos tirar uma printa, minha filha. Quem que é, galera? Esse corner aqui? É esse cara, é esse cara, é esse cara, Breno. Esse cara, Breno. De branca, aqui? Não, eu vou morrer. Cadê, velho? Meu Deus. Calma. Vai, vai, Breno. Fui falar que você é detetive, por favor. Aí, boa. Galera, a flechinha está no meu dedo. Calma. Está no meu dedo. É uma farra. Breno, vem cá, Breno. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá, tá. Bora, bora. Calma. Eu sei quem é, eu sei quem é. Porque eu vi ele matando. Então, tira o arco da mão, gente. Tira o arco da mão, gente. Reis? Tira o arco da mão, gente. De reis? Que? Olha, ele está na escadinha lá no prédio. Olha o cara disso aqui. Ele está de frente à piscina, ele está. É ele, ele está. É aquele... De frente à piscina. Aham. Que tiro. Cadê tu? Não, aqui, aqui, olha. Aqui, olha lá, lá. Aqui, ninguém está te vendo, velho. Calma. Eu acho que é esse aqui. Eu acho que é esse aqui. Nem esse não, é o de... Ele está escondido. É um de camisa preta, um de camisa preta. Ele está aqui, olha. Ah, eu sou eu, galera. É o Tony. Imagina o Tony mesmo. Ele está do lado do outro lado. É esse aqui. Boa, pegamos, pegamos, pegamos. Esse é esse aqui? Com a... Negócio de Jesus aqui, velho. Não, ele... Ele está por aí, ele está por aí. Se eu seguir reto, ele está aí. O Kraytus é um ótimo Google Maps, né? Como vocês estão vendo. Como? Cadê ele, gente? O Kraytus, vem aqui, Tony. Aqui, ninguém está aqui vendo. Aí, a Brain by Brain. Aí, a Brain. Achei, achei. Achei. Eu encontrei ele, encontrei. Ali, ali, ali. Esse aqui? Aham. Cadê? Ele está fugindo muito, velho. Cadê ele, gente? Está aqui comigo, amigo. Tenta pegar, tenta pegar. Ai, vai. Boa! Eu sou muito bom. Eu estou muito bem. Eu cheguei, moleque. Mas, então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe. Deixe o seu like. Se inscreve aqui embaixo. Passe no canal do Tony, do Kraytus e do Breno, que está aí no cardzinho em cima, beleza? Ajuda eles bastante. Eu vou indo nessa. Até amanhã, 1 hora da tarde. Gente, tchau. 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 Tchau.